Olá, meninas! Bom dia! Bom, meus amores, eu resolvi gravar, falar um pouquinho com vocês, tá? Meninas, esse é um vídeo rápido, tá bom? As minhas filhas estão assistindo televisão e têm os direitos autorais, então eu tenho que ter muito cuidado pra gravar, pra não sair som de alguns desenhos que elas assistem. Bom, eu tô aqui no meu quarto, eu tomei banho, já faz tempo que eu acordei, porque meu esposo pegou hoje de manhã, tá? No serviço dele e, enfim, então eu tô com as nenéns desde cedo, eu tomei um banho, lavo meu cabelo e tava, enquanto eu tava penteando o cabelo, eu estava vendo a revista online do Boticário e, enfim, meninas, e, enquanto eu tava ali penteando o meu cabelo, eu vou sentar aqui um pouquinho, meninas, tô cansada. Eu tava olhando a revista online, aí eu resolvi gravar um pouquinho, tá? Lavei meus fios e eu vou até postar fotinho lá no meu Instagram, o shampoo e a máscara que eu usei. Mas, é, pra pentear os meus fios, eu usei esse L'Oreal Elceve Hidra e Alurônico, que é um creme pra pentear o meu, tá bem amassadinho aqui, meninas, e se vocês quiserem que eu venha fazer resenha desse produto, deixa aqui abaixo, eu já usei bastante esse creme e também a máscara, tá? Pra vir aqui e fazer uma resenha legal pra vocês. E no meu corpo, eu usei o meu óleo maravilhoso, que eu vou, ai, eu vou guardar, meninas, porque tá aqui, eu tenho medo das meninas pegar e fazer lambança. Esse óleo aqui da Paixão, inspiradora, meninas, eu preferia da embalagem antiga, esse fica vazando, tá? Então, ele tá todo melecado e é muito ruim, antigamente ele não tinha esse problema de vazar, tá? Enfim, não sei se é o meu que tá com defeito, eu creio que fica vazando aqui, ó, na lateral aqui, ó, do encaixe. É, eu vou guardar o óleo, eu também terminei de usar meu filtro solar da Avon Carey no rosto, fiz essa make básica, é, já fiz o purê de batata, já temperei o bife, que eu vou dar pra minhas filhas, também vou almoçar um pouquinho mais tarde, mas tem que ter, né, meninas, uma comidinha fresca, né? Então, eu fiz o purê de batata, tá lá no fogão, vou mostrar pra vocês, é, só vou, eu já temperei o bife, só vou fritar na hora quando a gente for almoçar, que eu vou dar pras neném primeiro, depois eu vou almoçar. Aqui o meu quarto já deu uma ajeitada, tá? Deu uma ajeitadinha, já arrumei o quarto das nenéns, já limpei o banheiro, mas eu tomei banho, então o banheiro agora tá molhado, né, depois eu vou secar, já lavei a louça, varrei um pouquinho lá o quintal, o quintal ainda está bagunçado, como eu falei pra vocês que eu fiz uma reforma, eu vou mostrar pra vocês, eu fiz o telhado, um pouco da parte do telhado que fica na porta da lavanderia, porque estava molhando muito, e eu vou falar um pouquinho quando eu mostrar pra vocês, menina, eu tô com essa cara de acabada, eu não dormi, já tem quatro dias que eu não durmo, essa semana foi muito cansativa porque, né, teve que bater o telhado e tal, então eu trabalhei bastante, hoje eu dei muita, tossi bastante também, eu tô com um pouquinho de catarro ainda aqui na garganta, e tossi muito, meninas, ignorem o barulho, tá, mas é uma menininha de dois aninhos. Então, meninas, eu tô guardando aqui as coisas porque eu tenho medo que as nenéns peguem e façam a bagunça, então assim, eu vou deixar aqui o creme, depois eu guardo, isso aqui é pro vídeo de acabados. É, meninas, eu tava olhando a revista online da Boticário, e tava vendo o creme, né, o creme, e também tava vendo algumas resenhas, meninas, eu fiquei assim, meia boba, sabe, eu fiquei muito, não pode se dizer chateada, mas as pessoas estão fazendo resenhas de alguns produtos novos que estão aí lançando, como o da Eudora, do Boticário, mas eu não sei o que acontece, mas a resenha é uma resenha tão estranha, é uma resenha que você fica meio chateado, sabe, elas mostram, às vezes, a linha toda, fala e tal, mas quando você quer saber se realmente é um bom produto, elas deixam a gente num vácuo, né, então, meninas, é complicado, né, a gente ver resenhas de pessoas que não falam se é bom, se é ruim, se gostou, se não gostou, e eu fiquei boba. Teve uma pessoa que eu vi aí do bumbum de pêssego, né, que é um lançamento aí do Boticário, que vai sair o Bore Splash, o creme hidratante, e os cremes pra cuidar do bumbum, mas eu não entendi nada da resenha da pessoa, a pessoa ficou muito vago a resenha, sabe, ela não disse, teve outro também da Eudora do Hidratante Novo, falou, ah, sabe, não fez uma resenha legal, eu tava esperando uma resenha legal, mas mesmo assim eu fiz o pedido, e eu mesmo vou testar e vou ver, porque se eu depender da resenha, eu não compraria não o produto, tá, porque ela comprou a linha toda, sabonete, perfume, hidratante, creme para as mãos, mas assim, ela não falou, assim, a única coisa que ela disse é que vai dar pra mãe, vai dar pra irmã, os produtos, o creme. Bom, minhas, eu vim aqui no quarto da minha bebê, que eu vou pegar um negócio aqui rapidinho, então, ficou muito estranha a resenha, tá, eu não entendi se o produto é realmente bom, se é cheiroso, eu não entendi porque ela comprou e de repente falou que vai dar pra mãe, pra irmã, e eu não gostei da resenha. Tô aqui compartilhando com vocês, porque eu comprei o produto e eu fiquei indignada, então, assim, eu tô conversando um pouquinho, já que é estilo TikTok, um vlog estilo TikTok, quando eu falo estilo TikTok, porque é um vídeo curto, tá, não é aqueles vídeos de vlog de 30 minutos a 40, né. Então, enfim, minhas, eu tô aqui no quarto das neném, tá, o quarto das neném, como vocês já conhecem, é bem simplão, né, não tem muita coisa, ai, eu tô tremendo, meninas, agora eu vou lá na cozinha, que eu vou fritar o bife, tá, e vou falar mais um pouquinho com vocês. Bom, minhas, tô aqui na cozinha, olha só isso aqui, um monte de louça, e fiz aqui, ó, o purê, já tá pronto, agora eu vou fritar a carne, tá. Bom, meninas, então, eu tô aqui na, na, aqui na, na área, né, onde foi colocado o telhado, eu vou mostrar pra vocês, tá, ó, o telhado. Mas, meninas, aqui eu vou fazer, tem um espaço bom, tá, isso aqui é infiltração da outra casa, hein, e aqui eu vou colocar um fogão aqui pra fora, tá, que é um sonho, um projeto de colocar um fogão, uma pia, e vou colocar minha máquina de lavar, porque a minha máquina de lavar fica num espaço muito apertado. Então, é um espaço pequeno, como vocês podem ver, tá, minha filha ali brincando. Mas, é, vai ficar legal, porque eu quero outro fogão aqui, eu quero uma mesinha pequena aqui também, tá, meninas. Quando ficar pronto, eu vou fazer o tour, é, e também, meninas, eu não vou mexer com o piso, eu não vou mexer com um reboco fino no momento, tá, porque isso aqui é caro pra fazer, vocês sabem, ó, telhado todo com telha e vidro, tá, e ainda tem que mexer com a instalação da energia e do encanamento. Então, isso, ó, leva dinheiro e tempo. E agora que meu marido, é, tá trabalhando em tempo integral, então, não dá pra mim, sabe, ficar aqui na poeira. Então, assim, é, eu tive que cobrir, porque estava molhando muito, e eu queria um espacinho pra colocar churrasqueira, uma mesinha aqui, ó, como vocês podem ver, ó, uma mesinha. É porque aqui é um, 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 um lado assim, compridinho, tá, não sei se vocês vão conseguir entender muito. Ali tá bagunçando, ó, as coisas que o pedreiro deixou, né, arrastou tudo pra lá, a porta de vidro que a gente vai colocar lá na frente, tem uma cama elástica, minha estantinha com plantinhas, eu coloco aqui fora, mas aqui tá molhando, porque tem que comprar o rufo e ainda terminar. E, então, já que ele começou a trabalhar, ele não, sem tempo, né, pra ficar fazendo isso, né, então a gente deu uma parada de novo. Foram dias bem cansativos, porque sujou muito, ainda está sujando bastante, porque tudo que cai do telhado, como vocês podem ver, suja muito. Mas aqui eu quero colocar um fogão, não sei se eu vou comprar um fogão novo, ou um fogão, eu não sei, eu tô querendo comprar um fogão velho, usado, de seis bocas, pra me cozinhar, que eu adoro cozinhar. Eu quero colocar ele aqui, mais ou menos, ó, aqui perto da pia, da janela da cozinha, que ficou um pouquinho escura. Aqui eu vou, a gente vai tirar e vai colocar mais telhas de vidro, tá, porque ficou um pouco escura na cozinha. Enfim, é coisas que acontecem, né, meninas? E aqui eu tô querendo colocar o fogão, ou a máquina, aqui nesse lado, e o fogão aqui do lado. Aí aqui vai fazer uma paredinha de vidro ou de... ou de mármore, a gente ainda não sabe. A gente vai ficar muito no improviso. Ai, meninas, eu improviso, tá? Mas é assim mesmo, né? Pelo menos eu vou fazer... Vou colocar minha churrasqueira aqui, minha máquina de lavar, que é algo que eu já queria há muito tempo fazer, tá, meninas? Pera aí um pouquinho. Então, a gente vai colocar a máquina pra fora, vai colocar um fogão e uma mesinha também, ó. Tem um espaço muito bom aqui, é um corredor, mas cabe bastante coisa. E a gente vai colocar porta de vidro, depois ali no final, ali é um lixo pra levar, tá, meninas? Mas ali, ó, ignora, tá? Mas é vlog. E então a gente vai colocar uma porta de vidro ali. A gente não vai cobrir tudo, só essa parte mesmo. Aqui, ó, a gente também vai fazer, tá? Aqui a gente vai colocar uma porta de vidro, onde tem aqui os brinquedos do Anjo e Neném. Aqui é uns caixotes que o pedreiro deixou com algumas coisas. E a gente vai colocar uma porta enorme de vidro também. Então a gente vai fazer outra sala, tá, meninas? Então a minha casa vai ficar bem grandona, maior do que ela já é. E aqui a minha estantinha de plantinha tá meio bagunçada, mas enfim, tô deixando assim. Mas aqui, meninas, eu não vou fazer nada por enquanto, tá? Vou deixar assim mesmo, porque essas paredes, mais pra frente a gente vai fazer um tratamento e a gente vai ver o que a gente vai fazer. A gente não vai fazer nada corrido pra depois não se arrepender. Eu vou usar esse espaço desse jeito. Eu vou só dar uma descascada. Talvez a gente vai pintar, vai passar uma tinta branca aqui e só. E a gente vai usar com uma churrasqueira, um fogão e uma mesinha, que eu quero uma mesinha pequena. Eu tenho uma mesa lá na cozinha, mas eu quero outra pra mim fazer meu pão, pra mim fazer as minhas comidinhas. Final de semana a gente comer aqui fora, fazer churrasco. Porque não dava, porque tá chovendo muito, ó, como vocês podem ver. O tempo tá de chuva. Então, às vezes a gente tinha vontade de comer alguma coisa, de ficar aqui com as crianças e não tinha. Porque aqui molhava tudo. Tá molhando porque a gente tá sem o rufo ainda. Colocou só uma calha. Mas isso é normal, né, meninas? Então, bom, meninas, as crianças estão aqui, ó. Estão assistindo. E eu vou pra cozinha agora. Bom, meninas, então, voltando a falar. Então, a gente vai fazer tudo aos poucos. Tá bagunçado assim? Por quê? Teve que tirar tudo daqui, arrastar. Aquele armário que teve que arrastar, porque aqui ficou muito pó. Porque, né, teve que cortar as madeiras e tal. Então, que sujou muito. Então, eu tive que arrastar tudo. Até a pia foi deslocada pra poder fazer esse trabalho aqui. Enfim, tá bagunçado ainda, tá. Mas, menina, reforma, reforma. E a gente vai ter que voltar a fazer de novo. Não sei se a outra semana. Mas, meninas, as coisas tem que ser com calma, né? Essa casa, dois anos atrás, eu fiz outra reforma. Eu fiz outras coisas. Eu coloquei azulejo aqui na cozinha. Tinha só a metade branca, eu não quis. Hoje, o azulejo aqui é uma cor, tipo uma imitação de madeira e tal. Eu vou trocar os meus armários, né? Vou comprar branquinho pra ficar mais claro. Ali é o cabo do carregador, banana. Ali tá uma baguncinha, porque, né? Faz pouco tempo que eu tava mexendo com reforma. Faz dois dias, né, que eu terminei. Então, eu coloquei os armários no lugar. Esse armário aqui quebrou o pé. Esse aqui que vocês estão vendo, ó. Gente, eu tive que sair de lá da cozinha, porque as meninas estavam gritando. Olha como tá o tempo. Ali é bagunça da madeira ali da reforma. Enfim, eu nem sei o que eu tava falando. Ah, do armário. A gente foi pra tirar ali, né, pra poder quebrar ali. Quebrar não. Conforme que foi colocando o telhado, ele começou a serrar e o pó começou a entrar dentro de casa. Então, a gente arrastou, né, os móveis da parede ali, a pia, tudo. Eu fiquei sem usar pia. O fogão também arrastei, tive que colocar em outro lugar pra usar. Enfim, ficou uma bagunça na casa de Noca aqui em casa. Aí, meninas, eu tô mudando de lugar porque tá difícil achar iluminação e um apoio pro meu braço. Então, aí, quando eu fui arrastar, quebrou o meu armário. Quebrou o pé do meu armário. Olha, olha, vou falar pra vocês. Não tem condição de ficar comprando móveis caros, não. Porque se fosse um móvel caro, tinha quebrado do mesmo jeito. Eles foram arrastar com o peso do armário. Bem que é um armário velho. Quebrou um dos pezinhos e o de trás. Então, eles tiveram que arrumar o armário na correria. Mas, enfim. Eu vou trocar aquele armário, né, porque eu vejo que ficou um pouco escuro. Mesmo que eu vou trocar as telhas, vou colocar telhas de vidro ali, mais pra frente. Porque, ó, cada telha de vidro é muito cara. E eu tenho duas crianças pequenas. Eu tenho um gasto muito grande. Queria falar muito, fazer um vídeo, falar sobre isso com vocês. Se vocês quiserem me permitir eu gravar. Então, assim, eu quero trocar meus armários. Por armários de metal sendo branco. Tá, meninas? Eu não tenho vontade de fazer aqueles armários planejados no momento. Porque a minha casa... Assim, meninas, a gente faz planos. Mas a resposta vem do Senhor. Essa casa é um investimento. Essa casa, eu não posso aqui falar pra vocês que essa casa eu vou viver pro resto da minha vida. Porque esse não é o meu sonho, não é o meu plano. Então, assim, não adianta eu investir em armários caros ou coisas caras. Se não tenho aquele sonho de morar aqui pro resto da minha vida. Eu não tenho. Tá bom? Eu comprei essa casa. A gente compramos. Mas a gente não... Nem eu, nem o meu esposo. A gente pensa em viver aqui pro resto da vida. A gente pensa em comprar uma casa bem pequena. A gente pensa em comprar uma casa com terreno grande. Pra gente poder ter nossas plantas. Nossas filhas brincando. Correndo. E essa casa é enorme. Ela é grande. Essa casa é tão grande que dá pra dividir ela em duas. E colocar no aluguel. Então, é um algo que a gente pensa em fazer futuro. Então, assim, a gente tá fazendo algumas melhorias? Sim, porque a gente ainda estamos aqui vivendo aqui nessa casa. Mas não é uma coisa que a gente quer investir, 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 investir. Em coisas... Imóveis. Imóveis pra mim é uma coisa normal, tá? Menina, é uma coisa... Eu gosto de ter o básico e o simples. E não tenho aquela vaidade de ter coisas caras, 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 tá? Então, assim, eu vou trocar o armário. Eu quero de aço, branco. Porque branco é bom. Branco combina com tudo. E aquele armário, quando eu comprei, logo dois meses depois eu entrei numa reforma. Me arrependi de ter comprado, porque estragou bastante aquele armário. Enfim. É um armário lindo? É. Mas ficou escura a minha cozinha. E já que a parede é tipo madeira, eu acho legal um armário branco. Mas, meninas, eu vou vender ele pra comprar outro, né? E juntar um dinheiro pra comprar outro. Um armário de aço inox... Aço inox, não. De aço. Ele custa mais ou menos mil reais, né? Não acho tão caro. Enfim. Tô aqui na minha penteadeira. E vou agora fritar o bife pra dar almoço pras meninas. E, meninas, se vocês gostam de vídeo, inscreva aqui no canal, tá bom? Compartilha. Meus amores. É, olha, pra meu cabelo ficar meio ondulado, assim, mais pro cachado, eu tenho que ficar fazendo isso, porque meu cabelo fica muito liso, ó. Como vocês podem ver, ó. Ó. Ele fica muito liso. Aí ele seca, ele fica liso, 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 liso. Teve até uma pessoa que falou assim, ai, você tá com corte químico? Gente, eu não tô com corte químico. Eu tive um corte químico, mas eu não estou com corte químico, tá? Eu cortei o cabelo porque eu quis cortar. Eu tô numa correria na casa de noca, meu esposo entra às sete horas da manhã e chega às oito da noite. Eu tenho duas crianças pequenas, ele tá trabalhando. Então, assim, eu não tenho tempo pra ficar com aquele cabelão. Eu tô querendo deixar meu cabelo crescer, mas aos poucos ele vai crescendo. Eu vou aparando. Mas as pessoas falam cada coisa, né? Então, assim, meninas, eu tô com bastante vídeo aí pra trazer pra vocês. Vídeo de comprinhas, esse vídeo agora. E eu quero falar um algo aqui. A partir da semana que vem, eu vou fazer vlogs assim com vocês, tá bom? Tá bom? A gente vai se ver mais. Eu vou ter mais tempo pra gravar a partir da semana que vem, porque essa semana eu não tive quantos anos de gravar, eu fiz até um vídeo aí, lancei aí pra vocês, né? Já tô um pouco melhor, mas hoje eu vou falar a verdade. Eu tossi muito de manhã, eu tava com muito catarro nessa região aqui, ó. Não sei se é porque eu tomei leite e juntou secreção, eu não sei. Só sei que é assim, meus amores. A partir da semana que vem, eu não, assim, eu não sei quantos vídeos eu vou gravar, mas eu vou gravar mais vídeos a partir da semana que vem, vlogs, estilos, tiktok. Menina, eu tô com uma marca aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, uma marquinha aqui que tá me incomodando. É a idade, né, meus amores? É a idade, né? A gente vai chegar nas idades, mas eu não sei se foi um negócio que eu dei, sabe? Eu tava, esse tempo atrás aí, eu bati aqui e fiz um vinco aqui, ó. Tanto aqui na lateral, ó. Bati aqui e deu uma cortada aqui, ó. Aí eu fiquei fazendo vídeo, fiz, passava bastante base, assim, pra as pessoas não perceber. Saro, mas ficou uma vinca. Mas é bonito, né? A vinca que eu... Minha mãe, minha avó tinha uma vinca aqui, assim, eu acho tão bonito, gente. Que tem uma ruga, não sei se é ruga, né? Uma vinquinha aqui no meio, eu acho lindo, sabe, meninas? Mas essa aqui foi por causa dessa porrada que eu levei. Minha mãe, uma vez, ela bateu a cabeça mais ou menos aqui, ó, a testa. E ficou tipo um buraco. Ai, meninas, eu não sei o que acontece, né? Que dá esse tipo de coisa. Então, assim, eu vou postar foto no Instagram dos produtos que eu usei nos meus cabelos. Se vocês não me seguem, é Elisa Estilos. E aqui no canal, meninas, se inscreva, não custa nada. Vocês vão receber mais notificação. Agora, eu vou fritar o bife, dar almoço pras bês, trocar a fralda e botar elas pra dormir. Porque já tá ficando tarde, tá, meus amores? O tempo, olha só aqui, ó. 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 Ó como que é o céu. Meu Deus. Chuva, meus amores. E eu tô com o varal lotado. Sabe ali na frente, na garagem? Onde eu tava mostrando mais ou menos ali pra vocês? Eu coloquei três varais, três cordas, porque como tava fazendo reforma e tal, né? E ainda vai fazer, né, meninas? Ainda vai terminar. Vou puxar a eletricidade pra lá. Eu vou puxar um encanamento pra me jogar minha máquina pra fora. E vou colocar meu fogão lá. Um fogão que eu vou comprar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo que for acontecendo aqui, eu vou fazer. E depois eu vou fazer um tour. Tá bom, meninas? Tenha paciência, meus amores. Agora eu vou terminar o vídeo por aqui, tá, meus amores? Porque é um vídeo mais rápido, mais curtinho. Eu tava morrendo de saudade de falar com vocês. E também queria avisar que a partir da semana que vem eu vou gravar mais vlogs. Fiquem com Deus, meus amores. Beijo no coração de todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.